Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal o SSD externo mais seguro que alguma vez já testei. Vou-vos falar deste SSD da Kingston, o Iron Key Vault. Isto é um SSD para quem está preocupado com a segurança dos seus dados, quer guardar os dados num disco externo, mas quer ter a certeza que se alguém pegar no disco não consegue aceder aos dados. E isso é a promessa que este SSD nos dá, ou seja, é uma solução relativamente portátil, ou seja, é maior que outros SSD externos que eu já testei, mesmo assim é uma solução que vocês conseguem levar facilmente para qualquer lado. E isto, em termos de funcionalidade, é muito fácil de utilizar. Como é que funciona? Ele tem uma encriptação de 256 bits e vocês sempre que ligam ao computador têm que colocar uma password no próprio SSD. E isso significa que o SSD tanto funciona em Windows, tanto funciona em Android, em iOS, em macOS, portanto não há um problema do sistema operativo. Tem é que ser um aparelho que consiga ler USB, ou seja, discos USB, a partir do momento em que nós colocamos a nossa password, os fecheiros aparecem. Enquanto nós não colocarmos a password, não nos aparece nada no computador. Em termos práticos, nós temos um pequeno mostrador na parte frontal, em que a primeira coisa que nós fazemos quando ligamos é colocar a nossa password e a partir daí conseguimos fazer algumas configurações. Mas o principal é isto, é sempre que vocês ligam, têm que colocar a password, quando desligam do computador e voltam a ligar, têm que colocar a password. E só depois de colocarem a password é que os dados vos aparecem. Em relação a esta Iron Key que eu tenho aqui comigo é a versão de 2 TB, ou seja, 1.92 TB, mas eles têm a solução de 512 e de 1 TB, se não me engano. Esta é a solução mais cara. Nunca nos podemos esquecer que isto não é uma solução low cost, ou seja, se vocês estão à procura de uma solução barata para proteger os vossos dados, um disco costeiro, não será com isto, porque isto tem uma tecnologia proprietária, tem um hardware diferente e faz com que o preço seja proibitivo para muita gente. Em termos de pack, o que é que nós podemos esperar? Temos então o nosso Iron Key, temos dois cabos USB, um de USB-C para USB-C e outro de USB-C para USB-A, para podermos ligar a um computador normalmente, ou para podermos ligar a um smartphone, e além disso traz uma bolsa para guardar tudo. Portanto, eu de uma forma muito simples, coloco na bolsa tudo, tenho os meus cabos na parte de fora e tenho o meu SSD pronto para levar, com os meus fecheiros de uma forma muito segura. Agora vamos falar da parte principal da segurança, como é que realmente isto é feito? Primeira vez que vocês ligam, vocês têm que colocar uma password, em que podem colocar uma password de 6 caracteres, de 8 caracteres, vocês depois podem definir o tamanho da password, e além disso pode ser só password numérica ou password com letras, também para complicar, para não ser uma coisa muito fácil de cracar. Claro que depois se vocês tiverem um disco deste género, não vão pôr uma password que é password, ou não vão pôr uma password que é 1, 2, 3, 4. Convém colocarem uma password, não usem em outros sistemas, porque não se esqueçam, se um hacker tiver acesso ao vosso disco, a partir daí, se vocês tiverem uma password fraca, ele faz algumas tentativas e acaba por descobrir. Agora o disco está protegido contra tentativas de brute force, ou seja, sempre que vocês ligam o disco, o teclado muda de posição, e significa que não fica memorizado no monitor as dedadas de vocês estarem sempre a clicar nos mesmos números. Como o display vai mudando a posição, vocês vão acabar sempre por tocar em toda a parte do ecrã. E além disso, ele também está protegido contra o BAD USB, ou seja, tentarem ter dispositivos que vocês ligam pelo Type-C diretamente ao disco, que dão energia, e depois internamente tentam fazer algum código malicioso para tentar descobrir a vossa password. Claro que isso eu não consegui testar, mais para a frente se conseguir eu mostro que realmente não dá, mas aqui o objetivo é mesmo sempre que vocês chegam ao computador, ligam, colocam a vossa password e está pronto para utilizar. Nunca se esqueçam que o L mais fraco é sempre uma password mais fraca. Se vocês puserem uma password complexa, que não usam noutros sistemas, mesmo que algum hacker tenha acesso ao vosso computador e saiba algumas passwords que vocês utilizam normalmente, como vocês não usam a mesma password neste disco, ele nunca vai conseguir aceder aos vossos cheiros que estão no disco. Depois de vocês fazerem um login, vocês podem, por exemplo, definir utilizadores sem serem administradores, para, se vocês quiserem emprestar o disco a um amigo, vocês podem lhe dizer, olha, a password é esta, em que vocês vão ao disco e configuram uma password para um utilizador normal, e ele só pode utilizar a password para aceder aos ficheiros. Claro que com a password consegue aceder aos ficheiros todos, mas se depois mais tarde vocês não quiserem que ele acede aos ficheiros, entram com a password do administrador, modificam a password e mesmo que o vosso amigo volte a ter o disco, já não consegue abrir os ficheiros. Portanto, temos sempre esta mais-valia de não termos que partilhar a nossa password do administrador, porque podemos criar um utilizador, digamos, normal, em que depois podemos mudar a password, e assim temos a certeza que nunca vão saber a nossa password, nem temos que mudar a password. Existem sempre algumas configurações que vocês podem fazer no menu, podem mudar a língua, infelizmente não funciona em português, e depois, quando deixam de utilizar o disco, mesmo que ele esteja ligado ao computador, vocês podem definir para ele se desligar, ou podem desligá-lo manualmente, e assim, quando voltarem a ligar, lá vão ter que meter a password. Portanto, sem password o disco não aparece no vosso computador, com a password aparece como se fosse um disco tradicional. Depois, qual é que também a questão importante é para sabermos a velocidade de escrita e de leitura. Eles no site indicam que a velocidade de escrita e de leitura é de 250 MB por segundo. Eu andei a testar, e testando com os softwares que existem para testar, deram-me velocidades ligeiramente mais altas. Claro que depois, na utilização prática, estamos a falar aqui se calhar velocidades a rondar os 200 MB em termos de escrita e de leitura. Ou seja, não é dos SSDs mais rápidos, mas também tem a ver com esta questão da segurança. Claro que se a segurança não vos importar, vocês têm SSDs externos muito mais baratos e muito mais rápidos. Portanto, este SSD não é dos mais rápidos, mas é dos mais escuros. Aqui a preocupação é para quem quer ter um SSD que tenha certeza que desligando do computador, mesmo que alguém tenha acesso físico ao SSD, por isto tem de ser sempre uma pessoa com acesso físico, se tentar ligar a outro computador, nunca vai conseguir aceder, a não ser que saiba, a vossa password. Em termos de segurança, eu nunca tinha testado um SSD do género. É claro que nós temos, às vezes, soluções por software para encriptar os dados dentro do SSD, mas isso já é depois de termos acesso ao SSD e depois também fica dependente de software. Ou seja, se vocês utilizam algum software de encriptação para encriptar os vossos dados e usam em Windows, se não existir um equivalente para Android, por exemplo, quando chegam ao telemóvel, não conseguem aceder aos dados, porque não têm nenhum software para depois desencriptar. Ou isso vai acontecer também em relação a outros sistemas operativos. Neste, nós conseguimos utilizá-lo em qualquer sistema operativo, porque a parte da encriptação acontece antes de ligarmos o disco ao computador, depois de desencriptarmos através da password, o disco é reconhecido como um SSD externo, uma unidade de disco, e vocês conseguem aceder aos fecheiros. Portanto, o objetivo aqui não é encriptarmos pastas, não é encriptarmos fecheiros, mas sim o SSD por completo. Já sei que esta solução, muito possivelmente, vai ser mais direcionada, se calhar, para um setor empresarial, não, digamos, numa empresa muito grande, mas numa empresa, se calhar, mais familiar, que está a começar e quer ter alguma proteção nos dados que vai guardando num disco externo, e para ter a certeza que os dados não são extraviados, ou não é possível aceder sem saberem a password do disco. Num contexto menos empresarial, só se for para um profissional que lida com dados, às vezes, que são mais sensíveis, ou quer guardar fotografias, quer guardar vídeos, quer guardar documentos pessoais, coisas pessoais, e quer ter a certeza que nunca ninguém vai conseguir aceder. Ou seja, o único momento em que conseguem aceder é quando colocam a password e têm o disco no computador. Claro que se o vosso computador tiver alguém que consegue aceder ao computador enquanto o disco está lá ligado, consegue aceder aos fecheiros. Mas aqui o objetivo é mesmo, quando o disco é desligado, se alguém tiver acesso ao disco, não consegue fazer nada com o disco. É realmente uma solução diferente. Nunca tinha testado uma solução de um SSD com um dial para podermos colocar a nossa password. É uma solução fácil de utilizar, fácil de compreender. Não tem muito o que se diga. Tem algumas parametrizações. E claro, é sem dúvida uma solução cara para protegerem os vossos dados. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que está a receber novidades. E vamos no próximo vídeo. E aí Vamos lá.